Notícia importante, o projeto Parceiro da Escola foi inspirado em países desenvolvidos. Instituições de ensino apoiam a administração das escolas enquanto professores e diretores ficam focados na educação. Então ele não vai interferir nada do pedagógico. Quem decide se a escola vai adotar o modelo é a comunidade. Foi pelas reuniões com os pais, daí foi onde doeu a minha confiança. Parceiro da escola, as escolas que testaram aprovam. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Paraná.